Oi, people! Eu sei que eu tô sumida, me perdoem, tá? Me desculpem, por favor, não vamos entrar em conflitos aqui, vamos brigar comigo, tá? Eu tenho um belo motivo pra ter essa desculpa de não estar gravando vídeos e eu falo em breve no canal pra vocês. Porém, como eu passei duas semanas praticamente sem postar vídeo, eu postava uns três vídeos por dia, eu vou fazer uma semana inteira de vídeos. Ou seja, vou postar vídeo durante uma semana, assim, pra compensar os vídeos que eu não tinha postado, então vai partir de hoje e daqui mais sete, seis dias, não sei, né? Não sei contar, mas tudo bem. Vocês vão ter vídeo todos os dias aqui no canal às sete e meia, então, por favor, não vamos mais brigar com o Andressa, que o Andressa vai postar vídeo depois, em breve, tudo bonitinho no horário, certinho, tudo pra ficar doida, mas, enfim. Eu voltei a assistir Harry Meshomada, pra quem não sabe, eu sou praticamente viciada, eu sou muito, muito fã da série. É dos personagens, de tudo, eu... Desculpem quem gosta de Friends, mas eu prefiro Harry Meshomada do que Friends, eu gosto muito de Friends, mas Harry Meshomada tá no meu coração pra sempre. E daí eu voltei a assistir alguns episódios e eu decidi fazer uma lista aqui de coisas que eu aprendi com Harry Meshomada. Eu sei que muitos de vocês devem gostar da série ou são viciados, assim, como eu, então, esse vídeo é especialmente para vocês que gostam, assim, como eu, eu tô repetindo de novo, mas, enfim. Então, vamos lá, 15 coisas que eu aprendi assistindo Harry Meshomada. Primeira, aceite desafios. O Barney sempre falava... Então, aceite desafios. É sempre bom aceitar desafios novos, vale a pena. Segunda, amigos dizem verdade na sua cara, por mais que seja xingamento. Eles falam, vem na sua cara o que você não quer ouvir. Três, nunca diga eu te amo no primeiro encontro. Por favor, pessoinhas, não façam que nem o Ted que falou eu te amo pra Aubrey no primeiro encontro. Não sei porquê, coisa típica dele. Quatro, nada de bom acontece depois das duas horas. Então, vá pra casa dormir, porque é assim que a série fala. Nada de bom acontece depois das duas, então, bora seguir o conselho, né? Vai que... Cinco, o high five sempre é bem-vindo. Então, nunca deixe seu amigo no vácuo. Se ele levantar o braço, por mais besteira que ele tenha falado, dá um high five. Seis, desilusões amorosas acontecem quer a gente queira ou não. Então, não desista do amor. O meninozinho lá namorou de milhões de pessoas. Todo mundo, a gente vê que tem um namorado diferente durante a série. Então, não desista do amor, porque desilusões namoradas acontecem. Sete, as pessoas podem mudar se elas quiserem. O Barney não mudou, ele não evoluiu lá, começou a namorar, depois casou. Spoiler alert. Enfim, foda-se. O Barney evolui muito na série. Tem umas partes que ele, bem no finalzinho, numa temporada, que eu não gostei muito, mas depois eu relaxei. Mas ele evolui muito, ele cresce bastante. Ele sai daquele galinha, brum, uma pessoa legal. Que eu não vou dizer que vai que você não viu, mas foda-se, trompai. Oito. Aproveite cada segundo ao lado da pessoa que você ama. Porque sim, e é sempre bom. A gente nunca sabe dia de amanhã, então dica é bem-vinda. Essa dica foi bem-vinda, aliás. Nove. Intervenções são necessárias. É sempre bom a gente chamar um amiguinho que está passando por problemas e falar Ei, vem cá, não está legal isso que você está fazendo, bora, né, baixar a poeira. Então intervenções são sempre bem-vindas. Ei. Sim, é possível. Existem amigos que você vai ter para sempre. Por mais que o tempo distancie os dois, por mais que o tempo distancie vocês, existem sim amigos que você vai ter para o resto da sua vida. E eles são os mais especiais que você pode ter. Nossa, eu cansei. Onze. A regra do platino. The platino rule. O que é isso, Andressa? Não namore com pessoas do seu ciclo de rotina ou do seu ciclo de convivência, por exemplo. Não namore o carinha que vende sorvete para você. Dando um exemplo. Porque vai que ele cospe no sorvete, ou sei lá. Quem falou isso foi o Barney. Ele namorou com a menina Zincara Garçonete e daí não quis. Entendeu? Ficou confuso? Ficou, mas tudo bem. Doze. Cuidado com o efeito líder de tossida. Pra quem não sabe o que é o efeito líder de tossida, é que você olha de longe e todo mundo parece lindo. Mas por quê? Porque o efeito líder de tossida, se você for olhar pessoa por pessoa, todos são feios. Então cuidado com esse efeito. Porque você pode olhar numa pessoa pensando que ela é bonita, porque ela tá perto de outras pessoas, e daí não ser tão bonita assim quanto parece. Eu não sei. Não quero ler, mas é meio que linda. Treze. Todo mundo tem uma bagagem. Como assim, Andressa? Lembra quando o TED, pra você que assistiu, foi deixado no altar? Pois é. Lembra aquele episódio de bagagem? Todo mundo passa por coisas boas e por coisas ruins. A gente tem só que se livrar dessa bagagem que a gente tem. Por exemplo, eu fui deixada no altar e se livrar desse problema e contar abertamente e superar. Então todos temos bagagem. Quatorze. Amar é a melhor coisa que nós podemos fazer. Essa é uma frase muito bonita que eu não sei em que parte da série tá, mas que é uma ótima dica. Então amar é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não só pelo próximo, mas quanto pra nós mesmos. Do certo? E por fim, tenha paciência e espere. A gente passou a temporada, a gente passou a série todinha esperando o TED mostrar pra gente quem era a mãe dos filhos dele. E não só a gente esperou, mas também ele esperou todo esse tempo até conhecer a pessoa certa. Então não se preocupe se você tá preocupado com, ai meu Deus, eu não sei quem é a pessoa certa. Espere, tenha paciência e aqui um dia você encontra quem você deseja encontrar. Então gente, antes do meu vídeo eu espero que vocês tenham gostado dessas coisas que eu aprendi com Hamashomada. Hamashomada me ensinou muito. Eu assisti numa época que eu tava assim meio deprê e depois eu fui uma apaixonada pela série. E eu assistia, sei lá, uns 20 episódios num dia. E é bem curtinho, então vale a pena conferir pra quem tem Netflix e quem ainda não assistiu. Não vou contar spoilers, né, do final, porque não. Mas o final é maravilhoso, assim, os melhores finais de todas as séries que eu ia assistir. Assim, tirando Breaking Bad. Não, Breaking Bad também, não, Breaking Bad em segundo lugar. Mas o final dessa série foi assim tão puro, tão verdadeiro, assim, tão real que, não sei, é lindo. Eu gosto muito do final de Hamashomada. Eu gosto muito do final de Hamashomada. Então é isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui, que vai me ajudar muito. Comente o que vocês acharam do vídeo e quais são as séries favoritas de vocês. Talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo com uma série que você gosta e que eu também talvez goste. Sei lá, Pretty Liars ou Breaking Bad, não sei. Enfim, as minhas redes sociais que vão estar aqui na tela. Caso eu não esteja no YouTube, eu sempre vou achar no Snapchat, no Twitter. Então se você quer me acompanhar diariamente, é só clicar lá. Quer dizer, clicar na descrição ou ir nesses links que estão aqui na tela. E é isso. Big beijos e tchau.